Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Pare de cantar, você tá me incomodando. Oxê, moça, mas isso é um louvor que eu gosto. Fico só aí cantando música, falando de Deus. E o que você tem contra Deus? Dá pra você parar. Você não acredita em Deus, não? Não, eu não acredito em Deus. Não falo de Deus perto de mim. Você pode falar o que quiser, mas nada vai abalar a minha fé, porque eu acredito no Deus do impossível. Se Deus existisse, não existiria tanta coisa ruim no mundo, como guerra, fome, miséria, tudo isso de ruim que tá acontecendo. Sabe por que acontece isso no mundo? A guerra, a fome, a miséria, porque existem pessoas como você, que só procura Deus quando precisam, mas não sabe agradecer quando tem coisas boas na vida, viu? Agora eu te pergunto, será que Deus nunca fez nada na sua vida? Por que você tem tanta raiva? Eu cheguei aqui cantando de coração aberto e você já ficou assim? Mulher, não faça isso não. Deus é amor. E ó, é que ela tem razão. Se você aí acredita no Deus do impossível, deixe um amém nos comentários. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.